Conta a piada que é melhor, companheiro. Tá legal. Então, como eu tava falando, eu cheguei a pedir poso pra... Eu falei, eu sou viúva, não posso dar poso pra você. Falei, dona, não é isso, rapaz, dá um poso muito sossegado, que eu sou violeiro. Ih, eu sou respeitado. Levantou, eu levantei também, peguei e fui lá no terreiro, tava dando migo pra galinhaço. Então, ganho assim, eu cheguei, olhei assim, tinha 10 galinhas e 20 galos. Aí eu falei, mas dona, só tem 10 galinhas e 20 galos. Por que isso aí? Falou, galo? Galo é só aquele grandão lá. Aquele é galo. O resto, o resto é tudo violeiro, respeitado. Eu sou, companheiro. Eu achei muita graça não, mas tá bom. O que é que tá andando? Eu tô pedindo poso, tem poso por aqui? Sim. O senhor é o dono da fazenda? Dono. Dá pra dar um poso pra gente aí? Dá pra dar. Pra chegar, eu tô atorando o cavalo. Isso aí. Depois da manhã cedo, a gente sai de viagem de novo, só afim de uns bandidos aí. É. E aqui eu ando. Não viu passar por aqui, não? Andou passando. Eu soube notícia deles aí. É. E então, eu tô atrás desses bandidos. Eles já andaram passando, roubando animais de todo mundo por aí. Mas tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. Você tá procurando eles? Estou procurando. É, então, tem que ter... Mas a gente vai descansar, a gente vai descansar. Depois da noite eu vou bater aquele papo. E amanhã a gente sai de manhã e vamos fazer um tato. E o senhor vai estar mais ou menos na dica de alguém aí. Não, mais ou menos sei onde. Mariano, meu nome é Cedro Ladrano. Tudo bom? O senhor tá bom? Meu nome é Urso. Bicho feio. Mariano, seu criado. Ô, estamos aí. Qual é o papo do senhor aí? Meu papo é que eu tô campeando aqui um ladrão de cavalo. Ladrão de cavalo? Você não viu passar por aqui? Esse tempo teve nessa região aqui. Teve na região? Teve. E o Banho de Gararro? Ah, Gararro, morro aqui assim. Morro? É. Aqui não tem algum peitão que pega pra ir atrás? É, aqui... Depende das grana. Né, seu senhor? É, pareceu esse rapaz aqui. Se ele pagar alguns trocos bons, a gente pode até pegar em preto. Sabe, eu vou posar na casa dele aqui. Aí. O senhor pode também ficar junto aí. E nós vamos conversar esse assunto, nós vamos fazer um bate-papo e nós vamos acertar o patinado de cá. Tá certo. Tá bem? Eu faço. Vamos chegar, acho que eu sei. Vamos. Não trabalha, não? Não trabalha. Fica primeiro. Não, processo. Vamos chegar. Senta. E o chapéu? Por exemplo. Senta. Pode sentar. Sentar. Por exemplo. Cansado, hein? É, a lua que tá, não. A lua, hein? Tá demais. Não tem queijo, né? Não tem queijo, né? E, senhor? E, senhor? É, capanga? Esse é o capanga, meu. É. Tem uma ponta aqui da fazenda ali. E o senhor então tá chegando aqui a fim de roubar os cavalos? Estamos no reto. Eu? É. Ah, eu sou de longe. Tô passando por aí. Quero chegar. Eu sou de longe. Não vou contar o lugar pra vocês. Mas eu tô andando por aí atrás dos bandidos, os ladrões de cavalos. O Pablo, nós conversamos já hoje. Até que o senhor fez oferta pra gente. O que é o ladrão? O que é o ladrão? O golpe de matar ladrão. Eu pago os dois pontos. Os dois pontos? São mais ou menos um ladrão, certo? Eu acho que não. Seis pra frente. Seis. Seis pra frente. Multiplica por duzentos e tudo bem. Dinheiro pra cá, ele vira metade. E a metade na hora de entregar o serviço. E é perigosa. Isso é armado. São armado. Mas isso não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. O que vale é a vida. A gente vê a outra disso aí. E esse aqui, o que é do senhor? É um capão, meu irmão. Capão. Não pode ter ele pra ir junto. Esse aí? Tá com vontade de levar ele, mas não pode. Ele fica sozinho. O senhor é testemunha. Você também é testemunha. Tudo bem? Está tarde? Testemunha. A gente vai descansar aqui. Dormir o cerral. O potele. E de manhã a gente vai fazer o serviço. Amanhã não encontra. O senhor vai ficar a aula de hoje. Hoje eu vou. Vai lá. Vai lá. Pertinho no bairro. Aqui não. Vai lá. Vim. Nada quebra a palma. Vou de neto. Não. 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 Beleza. Não. Tudo bem. Então, papo firme. Pela base que está correndo aí é seis ladrões de cavalo. Seis ladrões de cavalo. Seis. Seis ladrões. Seis balas. Então, são um, dois, três, quatro, cinco e seis. Está certinho aí? Certo. Certinho. Isso é prova, né? Estou testemunha. Depois o senhor vai me dar o resto da grana na hora de eu trazer os bandidos mortos. Está certo. Aliás, depois o senhor vai ver os bandidos mortos. Está certo. Daí o senhor vai me dar o resto. Se não, nós vamos brigar de novo. Está certo. Para receber. Certinho? Então, um abraço e você que de viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?